Alô Tchukira Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe agora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Tanto legal com toda essa história E eu fiz de tudo Tirei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso de uma conta Vai ver que só não era dessa hora Minha menina eu te peço e não volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso de uma conta Vai ver que só não era dessa hora Minha menina eu te peço e não volta Volta, eu te peço e não volta Te peço e não volta Volta, bebê Eu te peço e não volta Volta, bebê Volta, bebê Volta, bebê Te peço e não volta Se liga! Se liga! Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora E assim que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não dormi Não tô legal com toda essa história E eu fiz de tudo, de ler o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente E em ti Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, toma volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, toma volta Volta Eu te peço, toma volta Te peço, então volta Te peço, então volta Volta, mulher do céu Por favor Eu te peço, então volta Volta, bebê Volta, bebê Volta, bebê Tá tudo bem Sim